Eu quero encerrar o estudo da lição desta semana, quando vimos mais testemunhos sobre Jesus, testemunhos sobre a divindade de Jesus, testemunhos sobre a messianidade do Senhor Jesus. Eu quero encerrar este estudo considerando a confissão de fé do discípulo Pedro para Jesus, num momento em que muitos rejeitavam ao Senhor. Então, estudamos isso nesta semana, João 6, 66 a 69. Em vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Em vista de não entender realmente o que era o reino espiritual, mas de pretender um reino carnal, um reino físico, um reino político, militar, muitos deixavam a Jesus. Então, perguntou Jesus aos dois, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem ir com os outros? Vocês também não estão gostando do meu reino? Não estão gostando do que eu estou propondo? Querem se retirar? Respondeu Simão, Simão Pedro, A pergunta, irmãos, a pergunta é importantíssima. Para onde iremos? Se nós não formos a Jesus, irmãos, para onde iremos? Com quem é que nós vamos pautar? Com quem nós vamos pautar a nossa vida? Com quem nós vamos pedir orientação? Mas ainda especialmente, quem é que nos vai dar a salvação? Quem é que vai nos dar a vida eterna? Vou ler um parágrafo da nossa lição. Os mestres de Israel eram escravos de formalismo. Os fariseus e os sadiseus viviam em contínuas disputas. Deixar Jesus significava associar-se às pessoas que discutiam, de forma obstinada, ritos e cerimônias, e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a sua vida anterior. Irmãos, você deve saber, você deve conhecer, ou deve ser essa a sua experiência. Pessoas que, depois que aceitam a Cristo, têm a sua vida mudada, mudada para melhor, infinitamente melhor. Pessoas que eram corruptas deixam de ser corruptas. Pessoas que eram iracundas, nervosas, se tornam calmas. Pessoas que roubavam, agora não roubam mais. Enfim, irmãos, pessoas que encontraram no Senhor Jesus um novo significado para a sua vida, uma vida de alegria. Como voltariam para os que haviam desprezado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardavam o Messias. Agora ele viera, e não podiam se afastar de sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar a sua vida e os que tinham perseguido por se tornarem seguidores dele. Para onde eles iam? Iam voltar para os escribas, para os sacerdotes, para os fariseus, depois de ter encontrado Jesus, depois de ter encontrado a fonte de água viva? Não dava para voltar. Para onde iremos? Não podiam se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressou a fé dos discípulos. Tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração os enchia de temor e pesar. Para onde iremos? Não temos para onde ir. Para onde iremos hoje? O que é que o mundo nos oferece? Quando abandonamos a Cristo, para onde iremos? Vamos para o mundo? Vamos para uma visão carnal? Para onde iremos? Nossa confissão deve ser a mesma de Pedro. O Senhor tem as palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. E como é que nós conhecemos o Senhor Jesus, irmãos? Como é que nós vamos estar junto de Jesus? Como é que nós não deixamos o Senhor Jesus? Estudando a sua palavra. Salmo 119, 105, verso muito conhecido. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Ela não me deixa tropeçar. É essa, irmãos, a nossa alegria. É nossa paz. Essa alegria e essa paz que só vem através de Cristo. Para onde iremos? Não há onde ir, irmãos. Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Aceite o Senhor Jesus. Você quer ter a vida eterna? Somente pelo Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. E a gente possa aprender. Aprender que não temos para onde ir se quisermos ter a vida eterna. Não temos para onde ir se quisermos ter uma vida alegre e feliz. Somente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo belíssimo estudo que tivemos nesta semana. Quando vimos outros testemunhos importantes do Senhor Jesus. Quando vimos o testemunho de Deus Pai acerca do Senhor Jesus. Quando vimos também o testemunho do Senhor Jesus acerca de João Batista. Como vimos, irmãos, a confissão de fé de Pedro e dos discípulos. Não temos para onde ir, irmãos. Só temos que ir ao Senhor Jesus. E queremos ir ao Senhor Jesus. Porque o Senhor tem para cada um de nós as palavras de vida. Deus nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, portanto. Nos ajude para que possamos estar sempre junto de Ti. Junto do Senhor Jesus Cristo. Conhecendo o Senhor Jesus Cristo cada vez mais, através das Escrituras Sagradas. Nos ajuda nesse objetivo. É o que peço para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado para todos. Amanhã vamos à igreja. Amanhã vamos estar nas nossas igrejas. Nas nossas classes da Escola Sabatina. Quero estar com todos. Quero estar com os meus alunos lá na classe da Escola Sabatina. Quero estar com meus familiares também. Em casa, depois, no almoço. Sábado é um dia feliz, irmão. Sábado é um dia que você tem que reunir a família. Você deve reunir a família. Você deve reunir os amigos. Para alegrar-se no Senhor. Alegrar-se no dia que o Senhor fez para cada um de nós. Para nos dar alegria. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Feliz sábado.